Fala, fala, galerinha, eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário. E hoje eu vim trazer aqui pra vocês algumas indicações de coisas que eu tô vendo ultimamente nas redes sociais por aí, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, principalmente. Algumas recomendações de perfis que eu gostaria que vocês seguissem, porque são coisas que eu tô vendo e que eu tô gostando bastante. Começando pelo Instagram, o primeiro perfil que eu gostaria de recomendar, na verdade, assim como todos os outros, né, é um perfil aqui de Natal, um perfil potiguar, que é o Hip Livros. Ele é feito por Smirna, ela é publicitária, nordestina, mora aqui em Natal. Ela é desenrolada, muito divertida e a identidade visual do perfil dela no Instagram é muito bonita também. O que eu acho legal é que ela faz umas vibes bem interativas no perfil, com alguns joguinhos, algumas brincadeiras, e de vez em quando também posta alguns vídeos, né, de curtas resenhas, dando seus comentários sobre os livros, que são geralmente livros muito bons. Eu recomendo que você vá lá olhar. Outro perfil é o Leitura na Rede, de Vera, que é um perfil que eu me identifiquei assim que eu vi, porque quem não gosta, né, deitar numa rede, ler um livrinho, passar o dia deitado, com um ventinho na cara, dormindo, com um livro na cara também. E Vera, ela é professora, então ela tem muito conhecimento pra passar, ela tem muita informação pra tirar dos livros que ela lê, e ela bota todos esses comentários, obviamente, nos posts lá do seu perfil. Grande parte desses livros, né, sobre os quais ela fala, não tão na mídia, assim, alta, são livros muito bons, que as pessoas não comentam muito ou não conhecem muito, e a qualidade dos comentários sempre é excelente. Já outro perfil, que é um pouquinho mais visual, vamos dizer assim, é o Texto, Obra, Livro. Ele é feito por Diego, e minha gente, a primeira vez que eu vi esse perfil, eu fiquei sem acreditar. Só arte linda. Provavelmente muitas pessoas, ou algumas pessoas que assistem aqui o canal, já conhecem, já viram no Instagram, porque eu vi que tem algumas pessoas que seguem lá, mas se você ainda não conhece, vá agora, pegue seu celular, se você estiver vendo no celular esse vídeo aqui, espero o vídeo terminar. Ele faz toda uma contextualização nas artes, pra fazer as artes, né, e todas tem uma composição muito legal, uma estética muito bonita, muito agradável de se ver, muito confortável, muito chamativa aos olhos, e pra mim mesmo se tornou uma referência de ver, porque fazer, mesmo que eu tenha me formado também, não consigo. Outro perfil, né, o quarto perfil do Instagram, que eu tenho acompanhado bastante, que também é daqui de Natal, é o Casa da Escrita. Ele é feito por Cassandra, e ela é jornalista. O que eu acho legal aqui no perfil é que tem muitos livros diferentes entre si, muitas leituras diversas, e é uma boa pedida, né, são boas recomendações pra quem busca livros de temas variados, incluindo, pras pessoas que têm interesse, muitas obras de tema religioso. Então, se você se interessa por leituras desse tipo, por livros de temas diferentes, recomendo que vá dar uma olhadinha no perfil também, que é muito bom. Já aqui no YouTube, que na verdade faz parte do Instagram, meu, que fez parte do Spotify já há um tempo, era um podcast, que agora se transformou num canal, faz muito pouco tempo que o canal começou. Então vão lá, se inscrevam, curtam os vídeos, comentem, participem bastante, que é o canal Ninguém Perguntou, mas eu vou falar de Bruno Miranda, e não, não é o bubarinho que a gente já conhece, é outro Bruno Miranda, mas com um conteúdo tão bom quanto. Provavelmente enrolei a língua em alguns momentos dessa fala. O que eu acho mais legal em Bruno é o jeito que ele fala com muita paixão dos livros, ele é muito empolgado, e ele gosta muito de serial killers, inclusive tem... inclusive... inclusive tem uma série específica de serial killers que começou lá no podcast, os episódios estão disponíveis ainda, eu ouviu no Spotify, né, então vai lá e procura, Ninguém Perguntou, mas eu vou falar. E ele também tem o perfil do canal no Instagram, por onde ele fala muitas coisas, interage bastante com o público, e além de tudo, a identidade visual do Instagram é muito bonita, o que se reflete também no canal, né. Ele tá começando, mas é um conteúdo super de qualidade, recomendo que vocês vão lá, mais uma vez. Outro canal aqui no YouTube é o Abdução Literária, de Gisele. Ela é uma menina super simpática, que eu tô gostando muito de acompanhar, ela fala muito bem nos vídeos, e eu sempre admiro pessoas que têm a capacidade de falar muito sobre os livros, expor suas opiniões, terceir seus comentários, não sei o quê, sem cortar os vídeos. Então, né, já sabe que ela tem uma oratória muito boa, que é muito bom de acompanhar isso. É um dos canais que, assim que sair o vídeo, eu corro logo pra ver, meu sininho já está ativado sim, assim como o próximo, que é o canal de Paloma Mantovani. Eu conheci Paloma, não sei como, acho que foi pelo Twitter, eu vi uma miniatura de um vídeo, ela fazendo uma tibiar dela de uma maneira muito diferente, que era uma roda, cartolina, sei lá, e tinha uns post-its, não, era tipo um jogo da velha, tinha uns post-its com as categorias, ela ia pegando e trocando, e fazendo tibiar, escolhendo os livros que ia ler no próximo mês, e isso foi, pra mim, muito inovador, né, pra sair do padrão tibiar já, o tibiar tradicional, e eu achei muito divertido, muito criativo, e comecei a acompanhar o canal dela, e não me arrependi, obviamente, porque ela tem opiniões muito interessantes, vídeos muito bons de ser assistidos também. Paloma e Gisele, parabéns pelos canais. Outro canal que você não pode perder, se você ainda não conhece, é o Bisturi Literário, de Tami de Carve. Ela é uma pessoa que você, quando começa a ver o vídeo, você já estampa o seu sorriso no rosto, acompanhando o sorriso dela, porque ela sempre começa de uma maneira muito divertida, muito animada, muito pra cima, e é dessa mesma maneira que ela conduz os seus vídeos, né, falando sobre os livros que ela lê. Recomendo muito que você conheça também, mais esse canal, porque muitas vezes a gente fica focado em ver os mesmos canais, e esquece que o Booktube é muito grande, existem muitos canais que a gente ainda não conhece, e deveria dar uma chance pra se surpreender. O último canal que eu vou recomendar aqui nesse vídeo é o The Will, é o Transgressão Literária. Eu acho que dentre os perfis que eu comentei aqui, é o que tá um pouquinho mais de tempo aí na atividade, o computador tá instalando ali, tem alguma coisa acontecendo. Esse computador, inclusive, já pegou peças poucas e boas nos últimos dias, ele não vem a não. E por que eu gosto de acompanhar o canal The Will? Porque ele é muito sincero, nas resenhas dele, nos vídeos, sobre o que ele fala, a maneira como ele expõe muito verdadeiramente essas opiniões sobre os livros, e sobre o que ele fala, né, ele procura mais abordar livros que não tão na mídia também, dítulos um pouco mais diferentes do que as pessoas vêm lendo, que são assuntos que são importantes pra sociedade, às vezes um mistério, um suspense, uns livros que fazem a gente sair do nosso lugar comum, mas que são sempre obras muito boas, pelo que eu venho acompanhando até aqui. Se você já conhece esses canais, deixa aqui nos comentários algum canal, ou algum perfil no Instagram que você acha que eu preciso conhecer, e pra outras pessoas conhecerem também. E se você ainda não conhece esses canais, esses perfis sobre os quais eu falei aqui, vá lá, siga, se inscreva, ative o sininho, deixe seu comentário, participe muito, porque assim a gente vai incentivar o trabalho deles, e nós que somos canais intermediários, canais pequenos, sabemos que não é fácil produzir o nosso conteúdo diário, né, estar aqui falando pra vocês, expondo a nossa opinião. Então esse apoio é super importante pra todos nós, e pra esses perfis principalmente, que estão começando, a maioria deles, né, pelo menos. Eu fico por aqui, daqui a pouco a gente se vê, e valeu!